No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como criar sua conta bancária internacional. Algumas plataformas que iremos trabalhar farão um depósito dos seus ganhos nessa determinada conta e assim que desejar, poderá transferir seu saldo, seja ele em dólar, euro, libras ou outra moeda. Se você acha que terá que gastar algum dinheiro para criar essa conta, você está muito enganado. Fica comigo nesse vídeo que eu te mostro como funciona. Olá, aqui é Márcio Wenceslau da ICV Negócios e você precisa fazer uma coisa agora, que é clicar no sininho para ser avisado pelo YouTube sobre novos vídeos. Mas antes você precisa clicar no botão vermelho, que é esse botão de inscrever-se. Vai lá, estou esperando. Pronto? Já clicou? Ótimo, então vamos lá. Mas antes, quero te falar das vantagens de ter uma conta bancária internacional. Quando, por exemplo, você recebe em dólar, você poderá comprar em dólar também, utilizando seu cartão do banco. E dessa forma, 6,38% de IOF não sairá do seu bolso. Bom, para você criar sua conta bancária, você vai utilizar um gerenciador de contas bancárias. Eu chamo assim de gerenciador, tá? É o Payoneer, certo? Então eu vou mostrar para vocês o início, como se cadastra, tá ok? Então vamos lá. Aqui está a tela da Payoneer, certo? Sendo que eu não vou colocar meu username nem minhas senhas, certo? Então eu vou colocar aqui como se eu não tivesse. Então vamos aqui. Sign up. Pronto. Então, para você criar sua conta, é só você preencher esses dados, entendeu? Você não vai colocar como empresa, você vai colocar como individual, ok? Então está aqui, ó. Essa primeira tela é a introdução. Depois vem detalhes de contato. Depois vem dados de segurança. E aqui vai dizer que está quase pronto. Tem alguns detalhes que vai terminar, ok? Eu não vou fazer porque eu não tenho como, porque o meu já está pronto. Então vai dar duplicidade, pode dar algum problema para mim, eu não sei. É melhor eu não fazer. Ah, mas o passo é esse, ok? Então vou entrar aqui com a minha... Da minha esposa. Vou entrar aqui com o username que ela usa meu e-mail, ok? Então vamos lá. Saindo. Ok. Está aqui o nome dela direitinho. Aqui o cartão pré-pago, né? Que é o cartão de débito da Payone. Então vamos ver aqui em atividade. Movimentos da conta. Ok. Então vamos ver aqui as transações que foram feitas. Então vou puxar aqui na data. Ano passado. Estou puxando ano passado, porque esse ano eu não tive nenhuma negociação em dólar através da conta bancária. Então deixa eu ver aqui. Vou botar um período personalizado. Vamos botar aqui janeiro de 2018 e 31 de maio de 2019. Bom, está aqui. Então, como eu sou afiliado do Hotmart, então eu tive duas vendas que foram compradas por brasileiros que estão fora do Brasil. Então, dia 5 de janeiro eu fiz uma venda que gerou uma comissão de 102 dólares. E no dia 16 de fevereiro, eu tive uma comissão de 53 dólares. E dia 26 de março eu resolvi fazer a transferência para o banco da gente aqui no Brasil. Foi de 151 dólares. Ok, então agora você, vamos ver aqui, você faz um cadastro para gerar sua conta bancária. Aí você vai aqui, receber e clica em Global Payment Service. Aí aparece aqui as contas bancárias que você tem. No meu caso aqui, em dólar, eu tenho uma conta bancária que fica nos Estados Unidos, que é o First Century Bank. Aí tem o número da conta, que tipo de conta é, que diz quem é o titular, deu tudo direitinho. Aí no caso, na Europa, é o Wild Card Bank AG, que no caso é da Alemanha, seja uma conta bancária na Alemanha, certo? Mesmo, mesma situação. Já aqui na Inglaterra, no Reino Unido, o nome do banco é o Barclays. Então, também aqui as informações bancárias, então no caso para receber em libras esterlinas. E aqui é, tem no Japão, na China, no Canadá, na Austrália. Então aí você tem que configurar, se não tem o mais aqui, porque tem que configurar, não está ativo. Ok? Aí é simples, depois a gente vai pedir um documento de identificação com foto. Você vai tirar uma foto da sua identidade, você, no teu rosto, com a identidade do lado. E vai responder algumas perguntinhas, só para finalizar o cadastro. Aí se você quiser, no caso você vai querer o cartão, com certeza, aí você vai solicitar. o cartão, entendeu? É isso. Quando você quiser fazer uma retirada para a conta bancária, você vai aqui ó, retire para a conta bancária. Clicou. E aí você faz. Solicitar o cartão. Você vai aqui. Entendeu? Aí você vai, vai navegando aqui pela aba, vai olhando cada, cada, cada tópico sobre o que é. Então você vai lendo e vai se familiarizando com o site. Ok? Então, esse é a forma que você vai criar sua conta bancária. Tá beleza? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí